Até que eu esqueci, por favor, pegue o telefone. Vamos fazer com que esse segundo número aqui rode bastante rápido. Porque aí a gente vai conseguir chegar. Eu tenho certeza, já temos algumas horas ainda. Vai chegar naquilo que nós queremos. E a gente, queremos e precisamos muito. Nós precisamos muito de você, de cada brasileiro. Eu queria que essas crianças fizessem o pedido só falando doi. O pessoal de casa lá vai ver a força. Doi que não doem. Fala, quem vai falar doi? Quem vai falar doi, ajude. Cheguei, cheguei, porque 11 horas é a minha hora, né? É, como vai? Que prazer ver você aqui, é? Tudo de bom. Puxa. 11 horas é a minha hora, claro. Prazer, fiquei muito contente quando eu cheguei aqui e vi você no vídeo. Pensei que você não viesse. Como vai? Tudo bom? Não, como não. Você lembra da periguinha, lembra? Não, não lembro de nada. Por quê? Ué, você não lembra que eu e a Maísa a gente jogou no seu jogo das três pistas? Não, não lembro nada. Eu lembro que a Maísa ganhou de você. A Maísa ganhou? A Maísa ganhou. Depois que eu fiquei triste porque eu queria muito, velho, em aquele dinheiro, tá? Mas, ô, 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 Pinguirino, como é que você se chama? Fernando. Fernando, você... você não acha que você fala muito, Fernando? Acho melhor não ficar... Você não acha que se você crescer falando dessa maneira, você vai deixar na... você vai deixar no banco o Ratinho e o Portioli? Já pensei nisso. É, ó... eu acho que eu também já pensei, mas eu acho que eu vou cair fora daqui! Não, quem vai cair fora daqui é o Gatinho e o Portioli. Muitas palmas para o Portioli, estavam muito bem. E você quem é? Felipe, o... Olha, realmente, quem merece essas palmas? Quem é esse aqui, quem é esse aqui? Esse é o Felipe, né? Espera um pouquinho, Fernando, eu preciso falar uma coisa importante. E o que você vai fazer com ele? Esses aplausos que vocês ofereceram ainda são pouco. Beijo. Porque esse homem que se chama Silvio Santos... Ih, já começou confete, já começou confete. Não, não, não é confete, eu vou falar. Não é confete, é uma verdade que eu vou falar. Olha, ele não está deixando você falar, hein? É uma maravilha porque o Silvio Santos é que abriu as portas para esse acontecimento. Não é qualquer emissora que tira a sua programação normal por 24 horas para fazer uma campanha como essa. Então foi Silvio Santos que soube dessa promoção, digamos, para a CD, que ficou encantado e disse... Vamos fazer? Está gaguejando? Está gaguejando? Não estou imitando você. Então, na mesma hora, ele se encantou com essa situação linda que é a CD e disse, vamos fazer. Estamos há 14 anos fazendo o Teleton. Então, as palmas são para Silvio Santos! Muito obrigado. Agradeço muito as palmas de vocês e gostaria que cada uma dessas palmas se transformasse em 5 reais. Que vocês em casa ligassem para cá, porque eu estou vendo, quer dizer, eu não sou pessimista. É claro que eu já vi lá nos bastidores a turma do cheque. E com essa turma do cheque que aparece sempre depois das 11 horas, eu acredito que seja possível nós chegarmos hoje à nossa meta de 24 milhões. De qualquer maneira, é uma surpresa. É uma surpresa. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que agora, eu nem sei em quanto nós estamos... Onde é que está o placar hoje? 10 milhões e 761. Ah, o placar está ali. 10 milhões e 761 mil e 900 reais. Agora, quando eu chego aqui, as surpresas ficam reservadas, porque eu entro sempre no final. É, você é sabido. É, depois dessa maratona de todos vocês brilharem aqui durante o dia todo, então eu chego às 11 horas da noite, porque eu sei que a partir das 11, as pessoas começam a ficar ansiosas, querem dormir. E tem alguém que quer dormir, mas que quer falar comigo antes. É uma pessoa muito conhecida, muito conhecida no Brasil através do noticiário. É o Eike Batista. Eike Batista.